Bom, galera, como eu mexer, a malagueira do castanhão tem alguns sapateados, nenhum eu já fiz detalhado, vou fazer mais uns detalhados e depois toda ela só o pé. O corpo já terminou. Então, vamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um. Tá? Vamos até colocar na castanhola. Aqui, ali, ali, aqui, ali, ali. Deixa eu colocar na castanhola, peraí. Você sentiu? Como é que é? Vamos vim, né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três. Armei a lua, cinco, seis, e a viseira abaixo. Tirou. E aqui também tem, ó. Armei a lua, armei a lua, armei a lua, armei a lua. Tá? De novo Eu começo aqui, ó Aí, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá? Mais pegado 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Desplante, ó Uma perna baixa e o chique 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Aí, lá do lado A próxima aula vai ser ela toda na música. Não, a próxima aula vai ser esse pedacinho com a música, tá? E na próxima, na outra, vai ter mais dois vídeos, eu acho. Não, é. Vai ter mais um vídeo com esse pedacinho aqui na música, várias vezes, só esse pedaço. Depois vai ter o inteiro, com a coreografia todinha, tá? De frente e de costas, só os três. Grande beijo, fique com Deus, não deixe de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Não, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Não, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal.